Bom, a gente sabe que nessa data, todo mundo, né, mama, faz alguma coisinha pra atrair coisas boas no ano que se inicia. Meu amor, eu começo na véspera. Você começa no dia 31? Não, eu começo já dia 30. Dia 30? Comprando as coisas. Com material. Ah, sim, comprando as coisas. É, é fácil. Sem material não dá. Verdade, é verdade. E material atrai material. É, mas aí, sabe aquelas coisinhas que você compra sempre? O que que, assim, não falta, na maior parte das vezes, na sua casa, pra você começar o próximo ano com o pé direito? Lentilha. Lentilha? É impressionante como a gente tem que ter lentilha o ano inteiro. Eu ponho. E diz que lentilha traz sorte e prosperidade, né? Sabe por quê? Porque a lentilha, ela parece uma moedinha. É, parece moedinha, é verdade. Então, aí, as pessoas associam a moedinha com o dinheiro e ela tem uma cor meio de cobre. De moeda. Ou bronze. Ah, ah. Né? E pelo menos uma colher. Uma colher de lentilha? De lentilha. Assim que tá passando a meia-noite, come aquela lentilha. Então, do dia 31 pro dia 1º, meia-noite, colherada de lentilha. Colherada de lentilha. Olha, se a criança não gostar, tapa o nariz da criança, faz ela engolir pelo menos uma colher de chá, que é pra ajudar. Mas a criança é pobrezinha, não vai precisar. A gente tem que acreditar nisso também, né? Não, imagina. Tem que... Porque eu, por exemplo, eu tinha nojo de lentilha. Eu adoro lentilha. Não, eu tinha. Eu me fazia regurgitar. Depois de um tempo, a minha mãe enfiava essa lentilha no ano novo, aí passou. Aí passou isso. Pois é. Que outra receita que você usa? Romã? Romã é uma coisa antiquésima. Isso é mesmo. Porque a Romã... Só que você tem que ter cuidado com a Romã. Por quê? Porque pra dar sorte, dar sorte, dar sorte, ela tem que ser meio roubada. Então eu vou roubar a sua. É, pode... E a gente rouba e faz o quê? É, cuidado pra não roubar do vizinho. Aí se não der pra roubar, bate no vizinho e pede. Porque tá cara demais no mercado. Você viu como tá a preço da... Tá cara? Eu tenho no sítio. Então, vem de mim. Vou vender Romã. Aí você come sete... Sete... Sete baguinhos. É, sete baguinhos. E quando a sementinha tiver já sem carninha, você põe num papelzinho, embrulha e põe na tua carteira durante o ano inteiro. Só vai trocar o ano que vem. E por que sete? É número cabalístico, né? Ah, número... É, porque segundo o André Mantovani, é o número da espiritualidade. Eu acho que abre as portas lá pra trazer coisas boas pra gente, né? É. Aí, se você tiver alergia a Romã, paciência. Faz outra simpatia, porque essa não vai rolar. É, essa não dá. Faz outra. São sete carocinhos. Eu vou chupar o carocinho. Eu tiro. É, aí põe num papelzinho. Enrolo o papelzinho, dobro e carteira. Dobro o papelzinho e põe na carteira. E não deixa ninguém pegar, pelo amor de Deus. E as rosas brancas? As rosas. A gente... É um país aqui... É... É... Aculturado com várias religiões. É. A religião do Candomblé instituiu, no final do ano, a entrega de presentes pra Iemanjá. O branco significa a pureza. A paz, né? Rosa é a flor de Iemanjá. Então, quem pode jogar pétalas de rosas, ou as rosas inteiras, ou buquê, ou aquela barquinha, no mar, em intenção a Iemanjá, que é a mãe de todas as cabeças, né? E é a que dá saúde, prosperidade, pra dentro de casa, pra mulher, enfim. É... E tem outras que a gente pode fazer com rosa branca, que depois eu vou falar. Tá bom. Agora, também tem que pular sete ondas. Tem que pular sete ondinhas? Mas cuidado! Mas é marolinha ou ondinha que fica branca? Não, você tem que... O bom mesmo é quando bate aquela marolona, assim... Aquela que molha a gente inteira. É, que molha a gente inteira. Mas aí você toma cuidado. Não me vai com maiô de tricô, porque aquilo alarga, você vai ficar essa vergonha na praia. Mas tem que pular desse jeito, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Não precisa pular desse jeito, assim, que nem um maluco. Sem alto? Mais alto, né? É, mais alto. Tem gente que fica numa falta de ânimo pra pular, aquele pulinho tão... Faz aquele assim, né? Só com o ombro, só com o ombro. Aí o ano vai ser xoxinho, gente. É. Porque água e sal tem também muito a ver com o final de ano. Você sabe que eu adoro viajar, né? Aliás, eu acho que você faz a simpatia quase todo dia. Eu falo, gente. Tem que ter uma mala e aí, pelo menos lá em casa, a gente dá umas voltas na mesa. Tem que dar voltinha com a mala na mesa, porque assim, no outro ano a gente vai viajar bastante. Eu, como gosto de viajar, eu dou umas 20 voltas. Agora, se eu puser a mala assim, a preguiçosa. Se eu puser a mala e eu der a volta na mala. Dá a volta na mala? Ah, pode ser, mas é tão sem graça, né? É, mas... Porque o bom é você tá com a mala... E eu encho a mala com um monte de cacareco. Porque aí quando você anda, já vai na intenção que a mala tá cheia e você tá indo pro aeroporto. Ou pra rodoviária, quando você quiser. É, pode ser um espaço menor, né? Não precisa ser o seu closet. Não, é que eu falei pra mama, olha o que eu faço. Eu adoro viajar, né? Então eu deixo uma mala dessa sempre montadinha. Se alguém falar, vamos fazer tal coisa, a mala tá pronta, eu já vou. Vai, já tá na, né? Não precisa nem falar, peraí, deixa eu fazer a mala. Não, a mala já tá básica pra um final de semana pronto. Fala assim, vamos viajar? Você é uma mulher grávida de nove meses o tempo inteiro. Então, dos meus filhos eu não fazia a mala da maternidade, mas a mala da viagem eu faço. Tá sempre prontinha. Depois eu vou tirar uma foto e vou postar pra vocês verem. É isso aí. E a mala, tá pensando o quê? Tem até cafeteira dentro da mala. Ai, gente. É, pra viagem já longe. A lentilha a gente falou que dá sorte, lembrando. A Roma, também. As rosas, pular sete ondas. A mala. E tem mais alguma coisa? Será que tem? Tem muito mais coisa. Tem muito, né? Vamos falar mais dicas dessas, mamã? Vamos. Durante todo o programa hoje? É. Tem uma outra coisa que é assim, na minha casa, não pode passar ano novo, seja você sozinha ou esteja com a festa. Na minha casa, cinco pra meia-noite, a gente abre tudo que é janela, tudo que é porta. Abre porta e janela? Que já foram lavadas com água e sal grosso. Você no dia 31, você ainda lava a janela e porta? Pelo menos uma passada de bom pano, assim, pra tirar as pizilhas. Aí você deixa ali e a casa toda acesa. Mas pera um pouquinho, a casa acesa, tudo bem. Abrir a janela, dependendo de onde mora, tudo bem. Agora abrir as portas com esse povo bandido por aí. Você abre cinco minutos antes da meia-noite e põe a guarda na porta, né? Ô Tim, meia-noite a gente abrindo a porta da casa. Não vai rolar. A sorte entrar. O ano novo entrar e as velharia tudo sair. Acho que eu vou acender uma vela, que é mais fácil. É, tem... Mas a falta de segurança que a gente tá, não é não? Abrir porta, abrir janela, deixar tudo aceso. Acender vela também pode. Pode acender vela? Acender vela pode. Sempre na intenção da luz para o seu ano. Mas tem que tomar cuidado, viu? Porque nessa época do ano, não é fazendo terrorismo, não. Tem muita gente que acende um monte de vela, depois vai dormir, esquece de apagar e aí já viu, né? É, pode ter um acidente, mas é responsável, tem que ser, né? Você já viu que no site do Padre Marcelo Rossi você acende uma vela virtual? É, nos Estados Unidos é assim também. Você põe lá uma moedinha, acende uma luzinha. É virtual. Aí você faz oração e acende a vela virtual. Aí não corre risco de incêndio. É bom. Bom, teremos aqui outras dicas, mas você tá me falando de uma outra que você não contou ainda. Olha, tem uma coisa que embora seja muito difícil, porque a gente sempre se emociona e tal, mas se você puder não chorar no ano novo, por favor, não chore. Eu não choro no ano novo. Sabe, é que a gente fala, quando começa assim, adeus ano velho. Nossa, o povo aí tá deprimido, hein? Pelo amor de Deus. Então, por favor. Olha, mesmo que você estiver emocionado, engole o choro. Engole o choro, porque, né? Você tem que agaralhar. Tá linda do novo! Tá linda do novo! E pá, pra bater panela, fazer barulho, que é pra espantar os demônios. Ah, é pra espantar os demônios. Não chora, não chora. Se você chorar, o problema é seu, mas não chora. Engole o choro. O choro tá meio bruto. É que eu quero todo mundo feliz, eu não quero ninguém do outro. Mas sabe que é uma época do ano que as pessoas falam, ai, eu fico meio chateado. Fica nada, gente. Olha que beleza, aquela louquinha ali, olha. É como a gente faz. Eu, se fizer isso, me dá uma tontura na hora que eu não posso. Deem atenção. Por quê? Vamos começar com a primeira sugestão de situações que você faz no final do ano. Pra atrair coisas positivas pra nossa vida de 2016. Prosperidade. Prosperidade, o que a gente faz? Primeiro, uma das coisas que todo mundo faz é ter uma champanhe, um espumante em casa, pra poder comemorar. Estourar na virada do ano, né? É uma tradição que vem das religiões cristãs. Que o vinho, seja espumante ou não, ele é considerado a sabedoria e a vida. Simboliza em alguns lugares o sangue de Cristo e tal. E a alta burguesia da Europa, antigamente, da Idade Média, depois da Idade Média e tal, usava como brindar. Ah, é? Então, em vez de, por exemplo, eles contratarem um padre, por exemplo, pra vir benzer em algum lugar, eles brindavam com o vinho. Ah, que legal. Até aquele negócio do navio. Foi só assim? Sabe aquele negócio do navio? Eu sei. De quando você vai inaugurar o navio, pá! Dá aquela... Batida. Garrafada de champanhe, pois é. Agora, tem um segredinho. Que segredinho? E esta eu quero que vocês aprendam direitinho. Qual? No dia da... No dia 31. Acabou os abraços, brindou o réveillon, pega a taça. Pega a taça. Essa aí é do réveillon. Ah, da taça. A taça. Dá três pulinhos. Três pulinhos? Sem derrubar nenhuma gota. Sem derrubar nenhuma gota? É. Um, dois, três. Aí você pega, toma o seu gole e joga o resto tudo pra trás. Vou pular essa parte, senão a gente vai começar o ano sem o município. Mas joga o resto pra trás. Dô um gole e joga pra trás? É, não se importa se vai molhar alguém, se não vai molhar alguém, porque... Ah, então eu vou virar e vou jogar aqui, Alô. Quem for molhado, também vai ter prosperidade no fim do ano. Ah, que legal, vou fazer isso. Isso nunca fiz. Principalmente você que tem aquele cunhado que vive em dinheiro pra você, que tá sempre duro. Mira nele. Mira nele pra vida dele ser melhor e, consequentemente, a sua melhor também. Isso foi bom. Ai, Senhor. E essa outra que eu tô vendo aqui? A do dinheiro também. Como é? Você sabe que os orientais têm uma sabedoria? Que dizem que toda energia positiva vem pelos pés. Vem pelos pés, né? Então, você vai pegar uma nota de 20... Uma nota de 20... E uma de 10. E uma de 10. Põe no seu pé direito. Eu enrolo? Dentro do sapato. E põe no pé direito? Dentro do sapato. Vou pôr, gente. Vamos começar desde já, porque assim... Ah, que abertinho. Dentro do sapato. Agora pega uma nota de 10 e põe no outro pé esquerdo. A mesma pra eles não ficarem com ciúme. É. No pé esquerdo. Uma de 10 e uma de 20. Por que 10 e 20? Eu não sei, eles estipularam... Eu ponho o dólar, eu ponho o euro. É, porque do jeito que o negócio tá, é melhor pôr dólar, né? É. Aí você fica a festa inteira... Com o dinheiro nos pés. O dinheiro... Passa o ano com o dinheiro no pé. Aí você vai... Passa a virada de ano. A virada de ano. Passa o ano. De um ano velho, foi um ano. Passou dois meses, o pé vai entrar na suadeira nesse calor do Brasil. Aí você depois pega esse dinheirinho... É. E você só guarda na sua carteira. Cai de cor, tu já passou. Não gasta. Só vai gastar no final do ano que vem. O difícil, gente, é a gente não gastar. Ou seja... Então tem que guardar num lugarzinho escondido. Escondido, ou na sua carteira. Por aqui, ó. É, ou num departamento. Quer dizer, se você tiver uma emergência, uma coisa aqui, tudo bem. Mas se você puder guardar e deixar só pra gastar no ano que vem, melhor. Melhor. Já põe no ladinho da carteira que você não vê. Porque aí você não conta com dinheiro, você se resolve de outro jeito. É. Melhor. É, ontem eu tive uma surpresa. Que surpresa? Fui mexendo nos papéis e estava lá uma nota de 50. Então, isso é ponto, né? Agora, e o louro? Olha, louro é uma coisa que desde os áudios tempos é tido pra coroar vencedores e tal. E ele tem uma, segundo os místicos, o poder de atrair coisas boas, de ter energias boas. Ou seja, de você ter abundância na sua casa. E você ter prosperidade e tal. Na minha casa, a gente faz defumação com louro. Defumação? É, defumação com louro, café e tal. E a gente também guarda o louro dentro da carteira. Uma folhinha só? Uma folha. Uma folha bem bonita, bem verdinha. Se não tiver... Ah, essa aqui tá bonita. Guarda uma bonita. Eu vou trazer lá do sítio pra você um galho de louro. Ah, eu adoro. Vou trazer. Eu gosto dele pendurado, proposto num vaso assim. Então, vou trazer. Eu tenho lá em casa. Eu vou por aqui. Então, guarda esse... A folhinha de louro. O ano inteiro também. Pra você ter... Prosperidade. Isso tudo é pra você ter dinheiro na sua vida. Muito bem. E a uva? Uva é uma tradição mais ou menos europeia. Portuguesa, provavelmente. De você chupar três ou sete baguinhos de uva. Três ou sete? É. É. Dependendo do número da tua sorte. Qual que você tem mais sorte? O três ou sete? Eu tenho trinta e dois e trinta e quatro. Então. A gulosa tem que comer trinta e dois ou trinta e quatro. Mas pega as menores. Você escolhe o seu número da sorte, come quantidade? É. Come quantidade. Três ou sete. Que é pra você também nos empanturrar e poder ter as sementinhas. As sementinhas tem que guardar. Falou tarde demais. Então agora já foi essa, agora pega mais outra e guarda a sementinha. Sabe a que nem... Ela fala depois, né, Manu? Sabe a que eu fiz a da Romã? A mesma coisa. Tirar a sementinha, então. Tira a sementinha. Essa não tem semente. Tem uma ali, ó. Tem não. Eles compraram uva sem semente. Então. Então essa daqui não vale. Então. E quando você compra uva sem semente? Quando você compra uva sem semente, semente. E pensa que tem. Mas corre. Se não tem essa, compra a Niágara. Que a Niágara é bem sementuda. Comprar o Vitalia com semente. Deixa eu cortar ela pra ver. Pera aí. Não é possível. Mas elas estão sem... Ó, estão sem semente mesmo. É, estão sem sementes, é. Então, gente, quando você for comprar, compra com semente. É. Que essas é a da sorte. Tá bom. A semente é da sorte. E aí, se você também quiser, você aproveita. Se quiser chupar mais uma, chupar uma, guarda as sementinhas e planta em algum lugar. Mas eu guardo as sementes de três ou de quatro urnas na carteira. Na carteira com papelzinho, é. Normalmente a gente põe no papelzinho prateado, que é pra saber que aquele é do... É da uva. Não é pinhidinho. E depois, no outro ano, o que eu faço com essas sementes? Joga pra trás. Joga pra trás. É. E pega as novas. E pega as novas e você substitui. É. Que carninha é essa? Essa carninha é de porco. Ah, que delícia. De preferência, carne de porco no final do ano. Por quê? Por quê? Porque porco e peixe vão pra frente. Aham. O peixe tá sempre se movimentando, é um sinal de prosperidade. É verdade. Fechoeta. E o carne de porco, preferencialmente, é da porca. Hum. Né, a gente costuma fazer leitou assada no final do ano, né? É verdade, é. Então, a carne de porco é porque ele fuça pra frente, ele vai pra frente. Ah. Então, por isso que... Agora, se você não tiver grana pra comprar um pernil, compra um pedaço de porco, uma bispequinha. Ah, mas o pernil... O pernil é baratinho. É, normalmente o pernil é baratinho. Por sinal, deixa eu mandar um beijo pro Fernando Tchulio. Esse pernil bem eu conheço. É lá da 14 de julho. É. A gente aqui já olha e já conhece o pernil. Sabe por quê? Porque o pernil é mais coloridinho, temperadinho. E aí, quando você estiver comendo, você quer experimentar? Eu vou provar. Se você quiser comer, você cada vez que dá a sua garfada, vai pensando uma coisa, um desejo, coisas boas pra você, pra você evoluir na sua carreira, pra você ficar mais bonita, né? Pra você ficar mais bonita. Agora, se você for alérgica, não toque. Tem gente que é alérgica a carne de porco. Não coma. E tem gente que tem outro tipo de religião que não come carne de porco. Essas previsões de Dona Brusqueta estão... Não, mas é verdade. Se você for alérgico, é preferível ficar pobre e sem alergia do que alergia com... Gastando uma fortuna. Não é? Não é bom? O que foi? A melhor parte não é nem a simpatia, são os comentários. São os comentários finais. Outra coisa. Agora, só você vai me fazer. Eu tento me segurar, mas não me faz. Você gostou, né? Agora tem uma... Ai, me deu um senso de riso agora. Eu nem bebi a champanhe. Tem uma coisa que acontece todo final de ano, que também é uma tradição muito antiga. Acho que vem dos... Como é que chamava aqueles moços que faziam a magia? Druida. O quê? Uma coisa de meio de druida e tal, mas que até hoje se prevalece. Na passagem do ano, grite, pule, faça barulho, solta rojão, bate panela, chama o vizinho, aumenta o volume do rádio. Mas pra quê? Faz muito barulho, que é pra espantar os maus olhados, pra espantar os maus espíritos. Ah, é pra isso que tem tanto rojão? É. Coitado e do cachorro. Os cachorrinhos não tem nada a ver com isso, mas tem um... Procura comprar aqueles auriculares pro cachorrinho. Não tem como. O cachorro te... Ou então, faz o seguinte, põe algodãozinho no ouvido do cachorro, ou então vai soltar o rojão, vai lá no cachorro e segura o cachorrinho, faz com que ele se sinta acarinhado, não se sinta amedrontado, sem... Porque na minha cidade lá do interior, que eu fico, de verdade, é uma gritaria de cachorro todo ano e eu... Os coitados ficam, sai até lágrima, Cátia. Não sai lágrima. Os cachorrinhos, sai. Eles assustam porque é um barulho muito alto e eles escutam muito mais com a gente. É lógico, eles têm aquele... Esse ano o meu cachorro, o Luke, já não vai se assustar tanto, ele tá surdinho. Ah, mas também assim também não gosto. Não, mas é pela idade, não foi eu que deixei ele surdo? Então, mas... Ele é velhinho. Não tranca o seu cachorro, que é pior. Eu acho que é pior. Tem que estar perto de alguém, assim. É, verdade. Não é isso? Mais uma. Outra. Essa é de prosperidade e também vem dos orientais. O quê? Principalmente chineses, japoneses e tal. Arroz. Arroz, né? Arroz é símbolo sempre de felicidade, de prosperidade. Por isso que joga arroz nos noivos. Por isso que joga arroz nos noivos e tal, né? Então você vai pegar arroz cru. É, não vai ser cozido. Não, porque no chinês e no japonês é cozido no final. É, mas é que a gente não vai... Eles maçarocam assim, faz um... Uma pastinha. Uma pastinha não, uma gororoba dura até. E a gente come aquilo. E aí você vai pegar um pouquinho desse arroz e vai pôr em cada canto da sua casa. Arroz em cada canto da casa? É, em cada canto da casa você põe o arrozinho. Vixe. Você não põe e joga assim. Não põe, porque aí as baratas vão e vai tudo isso. Põe num... Num potinho. Num potinho, numa caixinha, num saquinho e deixa ele abertinho assim, no cada canto da casa. Tá. Isso do começo... Do fundo da casa? Do dia 31. Mas eu ponho o começo do fundo pra frente ou da frente pro fundo? Você põe em todos os cantos que tiver na sua casa. Aí você deixa isso daí até o dia 6 de janeiro. Até 6 de janeiro? É. No dia 6 de janeiro, que é dia de reis, você recolhe tudo. Tá. Vai pra um lugar arborizado, um jardim bonito e joga ele lá. No dia 6 de janeiro eu jogo esse arroz. Tá bom. Atenção, atenção, senhoras. Prestem atenção. Senhores também. É, senhoras e senhores, né? Porque pode ser tanto calcinha quanto cueca. Que calcinha ou cueca? É. Nada a sorte? É, superstição não. É a superstição que tem no cingueiro. É a superstição. Olha, uma lingerie colorida sempre é bem-vinda. Por quê? Porque as cores, segundo a biocolorificio lá... Aquelas coisas de coloração? Não, não, não. É cromobiologia. Ih, é isso, né? Funciona porque o olhar, quando vê a cor... Quando a gente olha a cor... Ele transmite pro cérebro uma reação diferente. Ah, então quando você olha uma calcinha vermelha, ele entende... Por exemplo, se você tá no vermelho, é uma cor ligada a paixão, né? Então quem quiser paixão em 2016... Resquinte, liderança... Essa... É, usa uma calcinha vermelha. Calcinha vermelha. Calcinha vermelha. Se você quiser paixão. Quem quiser paixão. E também há coisas mais sentimentais, excitantes. Vermelha. É vermelha. Tá. Pra sexo mesmo. O rosa... Essa é vermelha. É que ela... É um vermelho estranho, viu, Ricardo? É. É porque as calcinhas também são estranhas que nós trouxemos. É, na verdade, as meninas... É só pra dizer a cor, porque eles não comprem... As meninas escolheram umas calçolas que a gente tava falando que... Desculpe o tema, gente, mas são bem broxantes, né? É, é boa. A gente tá só pra iludir. Mas é assim, se você conseguir conquistar alguém com uma calcinha assim, é porque o cara é bom mesmo. É o Otá Bêbado. É o Otá Bêbado. Mas enfim... É nada, é piadinha isso, gente. A gente quis pegar uma calcinha simples... Porque é o que todo mundo tem a mão. É o que todo mundo pode ter em casa, é mais fácil da gente achar. E não precisa gastar muito se você só vai usar nessa virada de ano. E a gente fala que é broxante só pra brincadeira. É, brincadeiras à parte. Então, o vermelho... O vermelho dá essa coisa da paixão, do carnal, né? Da liderança, a rainha também é de vermelho. O vermelho tem essa coisa da... É, da paixão mesmo, é verdade. Agora, se você pega uma rosa... A calcinha rosa. Essa rosa tá um pouco forte. Uma rosa bebê? A rosa bebê, aquela rosa clarinha... Ahn... Ela é uma cor que é sutil. Então, é utilizada também pro sentimento afetivo, mas... Aquele mais... Doce. Aquele mais poeirinho. Sei. Mas sabe, pra você manter seu namorado apaixonadinho por você, ou pra você manter a sua... Cuequinha rosa, não sei se tem... É cuequinha rosa, eu nunca vi. Deve ter. Mas se tiver, se você usar, é pra manter a paixão no morno. No morno. É, não ficar assim... É... Oi. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Né? É isso aí. Agora, amarelo. Amarelo é babado. Amarelo é praticamente obrigatório. É pra dinheiro. É pra dinheiro, desperta otimismo, descontração, você pode ter a sua criatividade aumentada, né? E normalmente a gente usa pra... Com a finalidade mais excusa, que é ter mais dinheiro. Então, se você quer ter bastante dinheiro, pelo menos uma vez por dia, use uma calcinha amarela. Mas o homem pode te pôr a cuequinha amarela. Pode. Não, tudo isso vale pra calcinha e para a cueca. Mas deixa eu tirar uma dúvida com você. Sim. De repente, a gente tem calcinhas estampadas, que tem amarelo, branco, vermelho, verde. Eu aconselho a não usar no fim do ano. Por quê? Porque a pessoa vai ficar confusa, ela não sabe o que que ela quer. Não, não, ela sabe, ela quer um pouco de tudo isso. Não, mas um pouquinho não, tem que ser bom de tudo. Então você tem que escolher aquilo que você mais quer. É, aquilo que você mais quer. E depois dos outros dias, que tem até o dia 6, pra você trocar as calcinhas. Ah, isso vai até o dia 6? É, normalmente é a passagem do ano. A passagem do ano é do dia 31 até o dia 6. Ah, eu só fazia no 31. É, até o dia 6. Sabia disso não. Ah, então cada uma dessas eu uso um dia diferente. Só que na Itália tem epifânia, que é dia 7, que a gente ganha docinho e tal, porque ela vê que acabou tudo. Acabou, apaga a vela, apaga a árvore, faz tudo. Então até o dia 6 de janeiro vamos usando. É. A outra? Azul. O azul é uma cor bem tranquila, é pra você ter paz e harmonia, serenidade e traz mais compreensão e você pode ficar mais madura. Mais madura e mais velha? É, mais madura, assim, o pensamento mais retinho e tal. Não aconselho a quem quer fazer estripulia. Quem quer fazer estripulia, pega na vermelha direto e já vai. Não vai na azul. Não vai na azul, que azul é pra acalmar. Tá bom. Sabe, tudo azul, tudo azul, tudo blue. Então, a outra cor é a verde. A verde já sabe, né? A cor da esperança. É, mas a esperança em quê? A esperança no futuro, né? De conseguir as coisas, a esperança de um emprego melhor, a esperança principalmente da saúde melhor, porque o verde é a cor da saúde. Mas vai pra todas as áreas. Vai pra todas as áreas. A esperança em tudo. A esperança é pra todos. Tá, tá bom. E também é a cor da renovação. Ah, é da renovação. Quando uma planta nasce, ela nasce verde. A maioria, né? Tem umas que nascem não muito verde. Mas a maioria é verde. O branco. O branco. O branco que todo mundo usa no fim de ano também, porque afinal de contas, a gente tá de branco, se pôr uma calcinha vermelha, vai ficar parecendo. É, não dá pra pôr calcinha vermelha. É a tradicional cor do revoelho, não é à toa, porque é da pureza, é a paz, a calma, né? Ela repele energias negativas e aumenta as positivas. Ah, que legal. E aquela lilás ali? O roxo é a cor da espiritualidade, da transmutação. A transmutação, né? Sabe, o lado místico, você que é meia bruxa, tem um lado mágico seu, você que é esotérica, você, essa cor aumenta a sua potencialidade, né? E também é uma cor de nobreza, né? Agora, e... Isso até 6 de janeiro, vamos variando a calcinha pra conquistar isso tudo. É, as calcinhas... E os meninos, as cuequinhas também, hein? As cuequinhas e as calcinhas tem que... Nessas cores, hein? As cuequinhas e as calcinhas tem que ser novas. Tem que ser nova? Nova. No novo, cueca nova, calça nova. Elas dão sorte no amor. Então, comprasas aqui, são tudo baratinhas. Porque as novas deixam os malentendidos pra trás. Eu não sei que malentendido tem numa cueca usada, mas enfim... Vai saber se a cueca é a falar. É verdade. E também... Ah, pra falar em calcinha e cueca, eu tenho uma vizinha. Ih, vai contar a intimidade da tua vizinha? Ah, ela já me contou e tal vez. Eu tenho uma vizinha minha que eu perguntei pra ela. Até a parte dessa... Daquilo? Escuta, que calcinha você usa para o ano novo? E ela? Ela se virou pra mim e disse, nenhuma. Falei, como? Como nenhuma? Você fica sem calcinha. É, eu sou uma pessoa transparente. Eu sou... Eu quero que as pessoas me beijam como eu sou. É, mas tem coisa que a gente não precisa ver, viu? Então, se você quer ser transparente na vida, fique sem calcinha. E você sem a cueca. Eu já vou lhe dizer que acho melhor você não fazer isso. É. Agora, outro costume também do Réveillon é como nós estamos hoje. De branco. Branco. Usando branco. Eu tô com branco, prata, brilho e dourado. É, inclusive nós adotamos essa indumentária branca porque ela é uma cor que nos foi dada pelos negros nas religiões afro-brasileiras. Então, a gente utiliza o branco como a luz toda que a gente pode sambarcar no universo e esse branco transmitir paz para as pessoas. Então, é isso, é o branco. Por isso, o branco. Né? Mais uma. E essas coisas todas? Pera, cara. E você trouxe esse trem aí? O quê? Ah, eu vou te dizer depois porque eu vou começar daqui agora. Ah, você vai começar das frutinhas? É. Então, vamos. Olha, as frutas... Superstição em relação a isso. É, as frutas secas, elas têm um intuito de afastar também... O quê? Maus olhados e tal. Maus olhados? Primeiro você tem que, no ano novo, fazer barulho, como eu já disse. Dá para ter panela, gritar. Agora, as nozes, avelãs, as castanhas, as tâmaras, foram trazidas para cá pela cultura árabe. Então, elas dão o sentimento de... Como é que fala? De abundância, de ter comida em casa, de energia boa. No caso da castanha, você não exagera, viu? Por que não? Porque não pode. É duas castanhas por dia e olha lá, não pode comer mais. Não, mas nós estamos falando do Réveillon, pode. Não, 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 Réveillon não, porque você vai comer duas castanhas por dia e vai ficar intoxicada. Que intoxicada. Olha, eu vou ser sincera, isso aqui estava cheio, a gente passou a tarde bliscando esse trem aqui. Então, agora, isso tudo é para você ter abundância na sua casa. Tem que misturar um pouquinho, fazer um mix? Faz um mix, é, mistura tudo, porque cada uma tem o seu significado. A uva passa, tem o seu significado. Qual o significado da uva passa? A uva passa é a energia e a vida, é a uva. É a mesma coisa do vinho. Ah, tá. Ela tem o significado mesmo. E a castanha? A castanha é energia. A nós também é para inteligência. É, porque parece um cérebro. É, é para inteligência. A avelã e o... A amêndoa. E a amêndoa, elas também são boas, porque os óleos delas são essenciais para a nossa vida também. Ah, tá. Nossa, eu pareço uma bióloga marinha. Por isso que eu estou rindo. Agora é isso aqui, ó. Ai, ai, ai. Fita amarela. Amarela. Para quê? Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela. Ah, mas tanta coisa. Você pediu para ficar uma fita amarela? A fitinha amarela é para você ter na sua roupa, dentro da sua carteira. Mas traz o quê? Dinheiro? É dinheiro. Amarelo, tudo que é amarelo é dinheiro. E tem que usar pelo menos uma pecinha amarela. É, por exemplo, se não está com a calcinha, a minha amiga que não põe calcinha, ela leva uma fitinha amarela. Mas sabe o dourado? O dourado também? Tudo que é amarelo. O dourado, o acobreado claro também é... Puxou para o amarelo, traz dinheiro. Puxou para o amarelo, dinheiro é. Oh, que bom. Agora é dinheiro. Moedinhas? Moedinhas. Uma das coisas mais legais... Tem mandiguinha aí? É. Tem uma mandiguinha para trazer dinheiro? Tem. No final do ano, cumprimentou todo mundo, você pega um punhado de dinheiro, de moedinhas. Sei, sei. É. Então vai pegar tudo de um real, porque senão você vai ficar desfalcado. E joga tudo para dentro da tua casa. Joga na casa. Agora, quantas moedas? Quantas você quiser. Ah, um punhado. Eu guardo um pote em casa, eu jogo, faz... Mas você vai na porta de casa e joga tudo para dentro? Joga tudo para dentro, que é para todo mundo que mora naquela casa ter abundantemente dinheiro no bolso. Gente, vamos fazer isso aqui na porta do estúdio? É, porque a gente passa tanto tempo aqui, né? É. Mas tem que escolher, mas veja só, se eu escolher uma moeda de valor alto, não vai trazer mais dinheiro? Porque é de 10 centavos? Mas e se a pessoa não tem, a pessoa só tem de 1 centavo, de 5 centavos, 50 centavos. Pode ser euro, dólar, essas coisas? É tudo pode, é moeda corrente, é moeda, dinário, dinário, você joga. Agora, cuidado para não acertar o cunhado, para não acertar a criança que está ali, o passarinho, coitado do cachorro que nem estava passando ali, porque levou uma moedada no olho. Então, cuidado, tem que tomar cuidado. Tá bom. Outra, eu estava falando de negócio de bolso. Estava. Não passe o seu ano, isso não tem aqui, eu agora que lembrei. O quê? Não passe o seu ano novo de bolso vazio. Eu nunca passo. Você põe o quê no bolso? Eu ponho croquete, eu ponho biscoito, eu ponho bala, eu ponho avelã, noz. Para quê? Para deixar o bolso cheio. Para mais tarde? Às vezes para mais tarde. Mas o negócio é não passar com o bolso vazio. E tem essa daqui. O nosso automóvel. Essa aqui é minha de caráter pessoal. Quando você, no dia 31, estiver arrumando sua casa, você varra a sua casa todinha. Daí eu varro, a gente está precisando de uma limpeza mesmo. De fora. De trás para frente. De trás para frente. E junta todo o lixo que você juntou lá na frente da casa. Todo o lixo da frente? Você pegar a vassoura e bota fogo na vassoura. Queima a vassoura. Ainda bem. E junta as cinzas. Ainda bem que era para botar fogo. A vassoura dela já está sozinha se botando fogo. Ela aguentou muito o peso, não é bem? É. E aí... Precisa trocar o pneu do teu carro. Você vê que ela está até meia vergadinha, tadinha. E aí aqui você joga toda a sujeira para tirar para frente. Aí você pega as cinzas todas e joga em uma água corrente. Em uma água corrente? Aí você tirou toda a quesilha, toda uma... Mas peraí, água limpa, né? Água limpa. Ele vai jogar na... Vai jogar no Rio Tietê? É, nem na privada, né? Aquela água nojenta. Eu vou deixar limpa para vocês, tá? Não cantar no meio do pó, não vai rolar. Pronto. Então, isso aí são pequenas mandiguinhas que você faz todo ano. E na minha casa é assim, espalha água com sal grosso, água limpa da igreja. Espalha pela casa inteira, nos umbrais das portas. Umbral da porta? É. Vocês conhecem o umbral da porta? Umbral para mim que eu vi lá no filme. Umbral é isso aqui, essa porta. Não, isso não é umbral, isso é... Batente. Batente, é. Umbral é assim, quando tu morre, você não vai para o céu, vai para um umbral. Então, passa no umbral, então. É o mano umbral. É o mano umbral. Eu surtei, gente. Surtou. É a fome. É concentrou para o fim de ano. É a fome de ar. Obrigado.